nos bastidores do congresso com boncharutos e malte de 200 anos. Só que vai continuar a fazer o que eu peço. Sr. Turnbull, eu já dei as rotas dos carregamentos secretos, a localização dos planos, mas isto, senhor, eu acho que... A hora está chegando. Não se iluda, este país não vai chegar ao segundo século. Quando os Estados Unidos estiverem em chamas, vai gostar de ter escolhido o lado certo. Você vai me dizer onde estão escondidos os gatilhos para a arma. Belas bolas laranjas. Não parecem nada demais. Claro, mas vão transformar o mundo em pó do mesmo jeito. Maravilhoso. Podem levar, mas tomem cuidado. Não deixem cair. Traga esse homem. Mortos? Os soldados estão mortos. Então, o que é isso? Nós achamos nos ombros do casaco dele. Por favor, roubem os inocentes. Não existem inocentes. Precisa deixar a arma, senhor. E agora, o que todos estavam esperando. Meus safados. Deste lado, o bárbaro. E do outro lado, direto do outro lado do mundo. O dobra. Não venderam de cascaféu para ele. Belo passatempo esse seu, coronel. Hex! Mata ele! Mata ele! Menda! Acaba logo com isso.